Fala aí galera, beleza? É meu só aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boa noite, essa vez eu estou trazendo aqui no canal o mod de... Eita, o esqueletão. O mod do Dynamic Lights. Galera, esse mod é bem simples, se você tiver um capacete de ouro. Tocha, abóbora do Halloween ou um balde de lava, já ilumina o caminho. Bem melhor, pra quando se for... Tipo, tá mais escurão, mas não precisa ficar colocando tocha, é só pegar a tocha na mão. Capacete também. Tô com nada na mão. E ó, ilumina da hora. Tipo assim, igual eu, não gosto de ficar pegando carvão pra iluminar. Então só pega um carvão, faz um pouquinho... Uma tocha e já era, ó. Eita. Ó. Muito louco. Com o escritor pedindo esse mod, eu achei esse mod e agora eu tô trazendo aqui. Galera, a instalação desse mod é bem simples, não tem textura e nem nada. É apenas um mod.js. Então só tá essa. Ó, é a mesma iluminação, eu vou colocar uma abóbora, por exemplo. E aí, quebra a abóbora. Vai ficar escurão. E aí, coloca o capacete. Já era. E bom, esse foi o mod de hoje. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e até a próxima. Galera, não se esqueça que daqui a uma hora, mais ou menos, vai tá saindo outro vídeo. Porque hoje, terça, né? Vai tá saindo 14 vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Fui.